Música As cidades de Rio Grande e São José do Norte representam o presente e o futuro da expansão do polo naval gaúcho. A cadeia produtiva do petróleo e gás está em pleno desenvolvimento e é isso que a gente vai te mostrar hoje no Estrada Aberta. Hoje nós empregamos já no Estaleiro em torno de 10 mil funcionários, colaboradores. Então são 10 mil pessoas que vão de obra direta, a maioria já de Rio Grande. Estão dando muita oportunidade para as pessoas que estão aqui na obra. Estão pegando gente do comércio, estão investindo, estão dando curso, qualificam as pessoas. Eu trabalhava no comércio. Eu tenho curso de petróleo e gás e estou terminando o curso de logística portuária. E aí eu resolvi largar currículo no escritório. Aí um mês depois me chamaram. Eu vejo que através desse curso só me abriu mais, agora só depende de mim. Você consegue ver futuro para o digitado, com bastante perspectiva positiva agora. Bastante. Tanto que eu coloquei o currículo, dois dias depois eles já me chamaram. Desde três anos, mais ou menos, 2011, que Rio Grande tem se multiplicado. Em tudo isso está mudando o cenário econômico e social da cidade. Do outro lado da Lagoa dos Patos, em São José do Norte, está sendo construído o Estaleiro Brasil. Um grande passo no fortalecimento da indústria oceânica no Rio Grande do Sul. É uma possibilidade que a gente, o Norte nunca esperava por isso. Sempre falaram do Norte, que o Norte era um buraco, e era um buraco que hoje está aí. Vai ser o maior estaleiro da América Latina. É uma felicidade tremenda. E uma oportunidade de trabalho de novo. Uma oportunidade também, exatamente, de trabalhar perto de casa. O governo do estado do Rio Grande do Sul, ele incentivou esse desenvolvimento da área naval aqui para o sul. O estaleiro, para funcionar depois, nós vamos estar falando entre 3 a 4 mil pessoas. Isso são empregos diretos. Sem contar que a cada emprego você tem pelo menos 3 indiretos. Então já está indo bem rápido. Até o fim do ano já vai estar bem estruturado para chamar o pessoal. Já está, a pessoa já está reconhecendo, já está aparecendo no mapa, no Norte do Norte. Já, já está, já está. Ele terá a porta do estaleiro aberta. Isso para nós vai ser uma satisfação, empregar a mão de obra da localidade.